Olá! Como se sentem hoje? Bem dispostos? Sim! Olha, pois cá por casa continuamos todos muito mais bem dispostos e calmos e até tivemos uma reunião, verdade? Reunião essa onde decidimos qual seria a cor seguinte que nós iríamos abordar. E eis que chegamos todos a um consenso e, ora, muito bem, já temos a próxima cor, que é aquela que vai ser a cor exatamente de hoje. Vou dar-vos algumas pistas. Estima-se que esta seja a cor que, quando nos perguntam qual é a tua cor preferida, estima-se que esta seja a cor preferida de uma boa parte de nós, da maioria de nós. Será tipo a cor preferida número 1, à qual a número 2 é o nosso verde do episódio passado. É verdade. Quando temos na nossa casa uma divisão com as paredes ou com vários móveis ou decoração, assim, com muita dessa cor, essa divisão é considerada mais fria, mas ao mesmo tempo calmante. Ora bem, vamos lá ver mais alguma pista, se pensares bem com essa cor, não és capaz de a encontrar muito em alimentos nem em bebidas. E agora uma pista mais fácil. Esta cor está associada ao céu e ao mar. Claro que já adivinharam, pois claro, a cor de que estamos hoje a falar, merecedora, merecedora de destaque, finalmente, é a nossa querida cor azul. Ó azul, ui, 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 com azul, está aqui todo contente, está a me dar bem-vindos. Azul, azul, deixa-me falar com, ai, é tão animado este azul, azul, podemos falar com os meninos, vai, posiciona, posiciona, deixa, deixa-me ver, azul, ai que mal André, que criança está tão feliz. Que nem me deixa, puf, puf, ai, meninos, eu já volto, eu já volto, pois é a cor merecedora, é o azul, exatamente, eu já volto, vou começar a compor. Agora, que já consigo compor um bocadinho, depois de tanto entusiasmo desta cor, que até é bastante calmante, mas que está super feliz por hoje finalmente ser o dia dela, a cor azul, vou então começar por vos falar um bocadinho sobre esta cor. Estão preparados? Pois é, até eu já estou a ficar entusiasmada. Sobre ela, pois claro que é a nossa querida protagonista de hoje, a cor azul. Então, ela até já era merecedora de ter o momento só dela, não é verdade? Na verdade, ela andou um bocadinho entre um desafio e outro, e hoje sim, hoje sim vamos falar de ti. Escusa, está assim toda a mim, malhuda, quietinha, ai, muito bem. Então, sobre o azul, ui, existem tantos tons de azul, mas tantos. Azul, azul do céu, turqueza, azul ultramarino, o ceruleo, o ceruleo, o covalto, azul bebê, azul mar, azul fleste, azul petróleo, Eu sou o céu, lazuli e miosoptis, egípcio e ociano, para o céu azul, 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 tantos azuis, vou parar de falar dos azuis porque nunca mais saio daqui, são mesmo muitos. Peçam para pesquisar sobre os vários tons que temos da cor azul, vou ficar muito contentes com a vossa pesquisa. Quando associamos as cores às emoções, regra geral, não associamos a cor azul a sentimentos negativos, verdade. Está bem, a tristeza também tem de ter o seu espaço, pouquinho. Esta é uma cor mais associada à simpatia, à harmonia, à fidelidade. Hum, esta cor também é muito associada ao divino, cor eterna, logo associada a algo imutável, constante, fixo. Em muitas religiões, o azul é a cor dos deuses, o azul divino. E assim, continuando a falar da cor azul, ela também é vista como sendo um pouco distante. Oh, afinal, a distância não era assim tão distante, porque bastou fazer assim e viemos parar uma divisão da casa, de cor azul, como podem ver. Fantástico, não é? Vamos acabar de nos preparar com os nossos acessórios azuis, pois, de seguida, vamos espreitar e tentar perceber. Faltam os meus óculos, óculos, faltam os meus óculos, pois, por mesmo apesar dos meus óculos. Vamos, vamos espreitar, como é que os artistas trabalharam a cor azul, de forma muito breve, é claro. Preparados? Vamos? Considerado um dos livros mais bonitos da história, contém uma série de pinturas a têmpera sobre pergaminho, em que o azul ultramarino impera. Nesta pintura, podemos ver como o azul está associado à Virgem Maria, reforçando o sagrado, a pureza, a fidelidade, a harmonia. Esta pintura é considerada a Mona Lisa holandesa. Vermeer pintou o azul do lenço na cabeça, com um ultramarino natural, feito de lápis lazuli esmagado. Aqui vemos a quarta pintura de uma série produzida pela artista, onde somos confrontados com uma forte mancha de azul intenso. Conhecido pelos trabalhos que realiza com o azul que o define enquanto artista, o azul Klein resultou de um ano de experiências do artista com a colaboração de um químico parisiense. Parece que o azul também terá sido a cor preferida do pintor Chagall. De pinturas evitrais encontramos o azul profundo e vibrante que se tornou sua marca registrada. Nestas imagens, podemos ver como o artista une a fotografia e a pintura e cria manualmente o seu azul, mistura de cobalto com ultramarino. Já a artista visual suíça, Pipilotti, apresenta uma videoinstalação estimulante e imersiva sobre os prazeres marítimos. Adriana Varejão, valse do barroco e da azulejaria portuguesa, numa união entre Portugal e Brasil. Afinal de contas, aqui estamos no domínio do mar e do período das grandes navegações. Falando em divindades, para o hinduísmo, qualidades como bravura, bondade, masculinidade, proteção, mente estável, são representadas com a cor azul. E agora uma curiosidade, sabês que a empresa mundialmente conhecida pelo seu sistema de cores, a Pantone, elegeu o clássico blue como a cor do ano 2020? Preparados para algumas experiências azuis? Vais precisar de folhas resistentes à água, pincéis, aquarelas, lápis de cera pastel, objetos que tenhas pela casa para decalcar pela técnica de frotar-se. Agora diverte-te a fazer o decalque dos objetos que fores selecionando para colocar debaixo da tua folha, desde conchas, clipes, folhinhas, tudo é possível. Diverte-te! Agora com os pincéis, podes começar por espalhar a água porque vais perceber que ela não se mistura com a cera nem com o pastel. Vais espalhando também as tuas aguarelas ou ecolinos e vais perceber como os materiais se combinam entre si. De seguida podemos espalhar um bocadinho de açafrão ou cariope. E voilá! Aqui está o resultado. Mostramos-te agora de seguida mais alguns exemplos que foram realizados exatamente com estas técnicas que vos mostramos hoje. Mãos à obra! O uso excessivo da cor azul pode provocar melancolia e excesso de... no seu discurso. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti